Liderança da minoria por sete minutos. Senhor presidente, deixar claro que em nenhum momento a fala aqui é contra os oficiais. Não se trata disso, mas se trata da imensa desproporção e desigualdade e aumento do abismo que esse projeto apresentado aqui pelo governo Bolsonaro acaba tendo como consequência. O projeto 1645-2019, ele vai estabelecer um caráter ainda mais regressivo, presidente. Ao dizer que as alíquotas serão as mesmas, por exemplo, as alíquotas vão de 7,5% a 8,5% em 2020. Se você estabelece a mesma alíquota, você está dizendo que quem ganha menos paga proporcionalmente muito mais. É evidente. 7,5% tem um peso para um salário mais baixo, que é diferente de quem tem um salário mais alto. A mesma alíquota provoca um caráter regressivo e pune os da base. É essa. Esse é o resultado imediato da proposta do governo Bolsonaro. Mas isso vai piorar muito quando você vem para a alteração dos soldos. E aí eu queria chamar a atenção de todos e todas as deputadas, porque não é possível que a gente querendo reparar uma injustiça em relação aos militares, provoque uma injustiça tão grande dentro do corpo militar. Por exemplo, aumento dos soldos. Um general do Exército receberá um aumento, poderá receber de 59% até 2023. Um general de brigada poderá ter um solto de 55%. Um coronel terá um aumento de 48%. Já um segundo tenente é de 3,8%. 3,8%. É isso que a gente está dizendo. Para um segundo sargento, o aumento é de 9,3%. E para um terceiro sargento é de 4,6%. Senhor presidente, não é possível que a gente concorde com tamanha regressividade. E não adianta a justificativa de que hoje um segundo sargento, um segundo tenente, um terceiro sargento, um dia será um general. Porque a necessidade dele é agora, é imediata. Você está aumentando a desigualdade entre eles. Eu tenho certeza absoluta que qualquer membro das Forças Armadas, qualquer membro aqui do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, não concorda com o aumento da desigualdade dentro da sua corporação. Não foi para isso que foram eleitos. Não é para aumentar a desigualdade. É uma injustiça com os praças. Bolsonaro não foi eleito apenas. por generais e coronéis. Bolsonaro foi eleito também pelos praças e comete uma aberração nesse momento nessa casa. É disso que a gente fala. E eu repito, essa minha fala não é uma fala contra os oficiais. Pelo contrário, porque vai ser muito ruim para os oficiais estar diante de uma tropa com tamanha insatisfação. O que a gente pede é que isso tenha algum nível de igualdade, que isso possa ser melhor debatido. O governo, quando vem para cá, apresenta um requerimento para não ter discussão, é porque não consegue fazer esse debate. É porque não tem argumento para defender esse projeto. Por isso que quer encerrar a discussão. E é por isso que a gente quer levar essa discussão para o plenário. Nós, do pessoal, apresentamos a assinatura. esse projeto não pode encerrar aqui. Esse projeto tem que ir para o plenário e nós já temos a assinatura do requerimento para ser votado lá, porque não pode um projeto dessa importância. Com todo o respeito aos meus companheiros e companheiras dessa comissão, este projeto é muito importante para ser votado por um número tão pequeno de parlamentares. A sociedade tem o direito de saber o voto de cada parlamentar lá no plenário, não aqui. A gente não tem que ter medo do voto. A gente tem que encarar esse debate no plenário e encarar esse debate no conjunto da sociedade. É disso que a gente está falando. E aí, presidente, nós não podemos ter num universo de 513 deputados, algo que possa fazer diferença com 10 deputados, com 15 deputados. isso não faz o menor sentido. E digo mais, quando a gente sai do debate dos soldos e vem para o debate dos adicionais, essa situação ainda piora. Piora, deputados e deputadas. O adicional de disponibilidade que não existia, ele é basicamente equivalente ao reajuste dos soldos, que pode chegar a 32%, mais do que isso. O de habilitação, que tem relação com os cursos, ele era de 12% a 30%, vai de 12% para 73%. Se formos olhar a tabela, é assustador, porque a diferença, altos estudos categoria 1, de 30% para 71%, formação, 12%. 12%. Na hora de dar o adicional, você vai jogar 71% para 1% e vai jogar 12% para o outro. Todas as medidas são medidas que aumentam a diferença. Isso não tem a ver com a hierarquia, isso não tem a ver com a cultura militar, isso tem a ver com a cultura da desigualdade e da covardia, que não pode acontecer, que não pode acontecer dentro das Forças Armadas. Então, presidente, para encerrar, é lamentável que o governo não queira fazer um debate mais profundo, mas nós vamos insistir para que esse debate vá para o plenário e nós vamos votar aqui todos os destaques que combatem a desigualdade e que dão valor aos praças. Porque não fomos nós que fomos eleitos com esse discurso, mas a gente está aqui em nome da justiça, dentro e fora dos quartéis. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Marcelo.